E aí galera inscrita no meu canal, eu estou trazendo mais informações e talvez seja interessante para vocês porque recentemente, na verdade já tem algumas semanas, que a Nokia disponibilizou um celular bem barato aqui no Brasil e atualmente ele está custando R$ 119 com frete grátis e entrega gratuita pela própria Amazon eu estou fazendo esse vídeo agora comentando sobre esse aparelho porque eu fiz a compra de uma unidade só que só vai chegar para mim sexta-feira, então até lá pode ser que o preço suba um pouquinho porque ele estava custando na Amazon Brasil cerca de R$ 159, R$ 170 e alguma coisa e agora por causa da semana do consumidor na Amazon Brasil, esse aparelho está custando R$ 119 apenas então para vocês que querem um celular secundário para tipo escutar música MP3 ou rádio FM para quem quer estar utilizando o celular em público sem chamar a atenção dos donos, dos ladrões esse celular é uma boa opção para você utilizar como secundário porque ele é bem simplório, ele tem uma câmera, inclusive uma câmera traseira VGA, não chega nem a ser 1 megapixels então é um aparelho bem simplório para aquelas pessoas que querem apenas um celular para escutar música e fazer ligação, mas nada, nem o WhatsApp ele pega porque ele não roda o KOS vocês sabem que a Nokia lançou alguns produtos celulares mais baratos, inspirados em modelos que foram lançados no passado rodando o KOS que roda também aplicativos como o WhatsApp e aplicativos oficiais do Google não é o caso desse modelo que é o Nokia 110 vou deixar o link de compra na descrição do vídeo porque aí vocês vão obter mais detalhes sobre o seu design eu estou passando algumas imagens também, mas enfim, o link de compra está na descrição do vídeo com mais detalhes sobre o aparelho então, em resumo é isso pessoal, um aparelho bem simplório com apenas uma câmera traseira VGA para registrar alguns momentos em situações de emergência reproduz música MP3 porque tem entrada para cartão de memória que eu não lembro agora a capacidade máxima, mas eu creio que é acima de 8 GB e tem rádio FM também, vem com alguns acessórios dentro da caixa a bateria é removível inclusive deve ter alguns joguinhos nativamente eu estou esperando a minha unidade, só que isso vai chegar sexta-feira então vou fazer um unboxing aqui para vocês mostrar para vocês mais um pouco desse celular aí da Nokia que foi disponibilizado no Brasil e que está sendo vendido atualmente na Amazon Brasil já estou adiantando algumas informações para vocês que querem comprar um aparelho secundário bem baratinho só para escutar música e fazer ligações beleza? então é isso pessoal, esperem o unboxing completo do aparelho que eu vou trazer aqui não sei quando porque sexta-feira eu vou estar em Salvador então talvez eu só consiga trazer o unboxing do aparelho lá para a próxima segunda-feira até lá vocês vão aguentando aí e volto a dizer que o link de compra está na descrição do vídeo beleza? um forte abraço e até a próxima beleza? beleza? beleza?